Que? Só isso? Eu não acredito. Mas eu só te... Espera, Laís. Daqui a pouco você fala comigo. Eu vou ver quanto tempo seu irmão tirou. Mas eu quero falar sobre isso. Eu sempre soube que ele era o preferido. Vou ligar para minhas amigas irem para a praça, aí eu conto para elas sobre o meu tempo de vida. Oi, meninas. Vocês podem ir para a praça? Eu posso, Estela. E você, Chris Day? Posso também, Jô. Ótimo. Espero vocês lá. Tchau. Fui a primeira a chegar aparentemente. Finalmente vocês chegarem. Oi, Estela. Oi, meninas. Quanto tempo de vida vocês tiraram? Eu tirei 68 anos. E eu tirei 71 anos. Eu tirei 2 dias. Pai de brincadeira, Estela. Isso é um assunto sério. Mas eu estou falando sério, Joana. Eu tirei 2 dias. E eu queria aproveitar ao máximo esse tempo com vocês e minha família. Garota, fala a verdade logo. Eu e a Joana não somos idiotas, está legal? Mas é sério, gente. Acreditem em mim, por favor. Eu tenho mais o que fazer do que ouvir mentiras. Vamos com este. Vamos, Jô. Poxa, as minhas melhores amigas não acreditaram em mim. Vou para casa. Joana, eu não estou acreditando que a Estela mentiu sobre isso. Tanta gente sofrendo com o tempo de vida e ela brincando com isso. Pois é. Vamos no lago? Sim. Acho que vou passar os meus últimos dias de vida sozinha. Já chega de me fazer de forte. Eu estou sozinha. Eu posso chorar. Um dia depois. Eu estou me sentindo tão mal. Ninguém está ligando para mim e as minhas melhores amigas acham que eu estou mentindo. Estela. Mãe, a senhora lembrou de mim. Eu vou sair. Preciso que alguém cuide do seu irmão. Ah, era isso. Era. Era isso sim. Agora, sem perca de tempo, sai desse quarto e vai cuidar do seu irmão. Tá bom. Vou passar o meu último dia de vida cuidando dele. Para de brincadeira, Estela. Licença, Viu. Vou sair. Se comporta, Viu, meu bem. Eu faço o que eu quiser, Márcia. Eu sei, meu amor. Tchau. Vai logo, velha chata. Tá. Somos só eu e você, né? Não me enche. Vou jogar videogame e não me incomode. Eu vou ficar sozinha mesmo. No dia seguinte. Adeus para mim. Eu te perdoo por ter mentido. Eu não menti. Amiga, amiga. O que tá acontecendo aqui? Eu acho que ela morreu. Para de brincadeira e levanta logo. Ela não está respirando. Ela realmente morreu. Não pode ser filha. Filha, acorda. Eu sou uma péssima mãe. Joana, mãe. Me desculpa não ter acreditado em você. Me desculpa por ter sido uma péssima mãe. Eu desculpo vocês. Mercado Christie. Ela não quis vir. Ela não te perdoou. Ok. Fazer o quê?